Música Eu me vejo, eu me juro do que eu sou Pois sem você não vou O meu amor é o seu efeito no meu mar Pois sem você não me lembro de você Eu me vejo, eu me juro do que eu sou Na sua vida Pois sem você não vale nada O meu amor é o seu efeito no meu mar O meu amor é o seu efeito no meu mar O meu amor é o seu efeito no meu mar O meu amor é o seu efeito no meu mar O meu amor é o seu efeito no meu mar O meu amor é o seu efeito no meu mar O meu amor é o seu efeito no meu mar O meu amor é o seu efeito no meu mar O meu amor é o seu efeito no meu mar O meu amor é o seu efeito no meu mar O meu amor é o seu efeito no meu mar O meu amor é o seu efeito no meu mar O meu amor é o seu efeito no meu mar O meu amor é o seu efeito no meu mar O meu amor é o seu efeito no meu mar Música 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 Música